Olá, gurizada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal hoje. Então, gurizada, hoje a gente está fazendo mais uma viagemzinha. Estamos indo lá para Rio Grande do Sul. Vamos estar indo lá para a cidade de Dom Pedrito. Essa cidade faz divisa lá com Uruguai. Então já vai deixando o like aí, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e ativando todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo, beleza? Eu acho que eu vou estar dividindo esse vídeo em duas partes, eu não sei direitinho, mas eu vou estar vendo aí. Então acompanha aí na viagem, beleza? Estamos parados aí agora, está tendo óbvio aí na pista. Daí estamos aí pela 116, estamos para frente, quitandinha, mas já está parado. Mas acho que logo já libera, acho que é tráfego em minha pista, né? Não sei certinho, mas eu vou voltando com vocês aí antes. Tá, pera. Olha, gurizada. Olha essa pezinha. Meu caramba. Olha que linda. Você tá doido, tá bom? Olha, dá pra mim, 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 dá pra mim. Olha só, tudo. O que é que vocês aí? Já estamos subindo agora a serra aí, ó, da Espirão. Já estamos acompanhados aí do Monster, né? pra dar uma agitada, né pai? Mais ou menos isso. É isso aí. QTH longe. Nós estamos longe do que tal do QTH. Agora pra nós chegar ainda faltamos aqui para entrar. Acho que é bom, hein? Mas eu vou mostrar pra vocês aí do correio do vídeo que fosse. Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos chegando aí já na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Ali aí a platona já de volta, hein? Costa. E o riozão, porque eu mostrei que tem um pôr aí pra vocês, que a gente veio aqui pra Caxias do Sul. E aí só. Só fica doido. É, dá uma parada ali no posto. Dá uma limpada desse vidrão, hein? Porque tá... Olha, já é aqui o desanar aí. Chegando, hein? Lá vai nós, hein? Cê tá doido. Olha aí, ó. Já começa com os maquenetinhos. Ó, ó. Divisa. Definitivamente entramos no Rio Grande do Sul. Organizada aí, ó. Bora só acelerar o carrão aí pra chegar logo no Linha de Belo, Uruguai, né? Que ainda volta 707 quilômetros. Tá meio longe. Mas logo, logo nós chegamos. E eu vou voltando com vocês no decorrer do vídeo. Pois é, tá? Paramos aí, ó, pra pegar uma aguinha da bica. Cara, outra vez que a gente tava aqui, eu não mostrei pra vocês, mas a gente veio aqui pegar água ali, ó. Só que tá bem vazio da outra vez que a gente veio, tava cheio de água. Não sei o que aconteceu, mas a água aqui é muito boa. Cê tá doido. Então, Luiz, eu voltei com vocês aí. Tamo parado agora no posto. Agora já é de noite. Não, ia. Deixa eu virar a câmera pra vocês. Olha aí, gurizada. E agora paramos aqui no posto, né, pra comer alguma coisa e pra descansar hoje. Porque a gente não, como não conhecemos aqui, né, a estrada pra frente aqui, a gente não sabe se tá muito ruim, como que tá, né, porque pra trás ali tava bem ruim, alguns pontos estavam melhores, outros já estavam ruins de volta. Então a gente decidiu parar por agora aqui pra descansar, né, e amanhã a gente sai cedinho pra chegar logo lá no destino. Daí eu vou mostrar pra vocês aí no calor do vídeo. Pô, sim. Não, 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 não. Vamos avisar de bom ter com vocês aí. Agora hoje já é outro dia, né, já a gente acordou quatro horas da manhã, mas eu não mostrei pra vocês porque tava bem de madrugada. Agora já é seis e quase sete horas e ainda tá de noite aqui. Olha, agora a gente, se eu não me engano, a gente já tá na cento e um. Cento e um é o palco do momento, meu patrão. E ali, ó, a Arena do Grêmio, né, meu patrão. Vamos lá, ó, pra quem é torcedor gremista aí, vai tá por seu dever. A gente tá na cento e um de volta, meu patrão. Que estrada ruim pra cá, né, pai, pra ir com a cento e seis, tá muito ruim. Sério, pessoal, a cento e um agora tá com hospedagem mais, né, mas é bem melhor do que a cento e seis, a cento e seis tá muito buraco, muito perigoso. Então não compensa aí, ó, a Arena do Grêmio, você tá doido. Então, não compensa a minha gente pra você vir com a cento e seis tá muito buraco. Eu vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo. Aí, ó. Ô, Matizada, olha o tamanho dessa ponte. Você tá doido, você tá doido, olha lá. Olha que lindo, né, você tá doido, hein. Celerada. Vamos ver, ó. Estou assim, por isso. Estou assim, por isso. Olá, Matizada Feneza, voltei com vocês aí. Me dá muito a ideia, estamos chegando agora na Santa Cruz do Sul. Ali, o bar do Brechoeira do Sul também, na frente. Falta agora, acho que uns 322 quilômetros pra gente chegar na cidade de Dom Pedrito. E, ó, é pra cá já a cidade de Santa Cruz do Sul. Ó, uma centradinha aqui, ó. Cidade doido. Agora, acho que já é 8 horas. E aí, é... Se tiver algum inscrito meu aí, que mora aí, só pra vocês aí, comentem aí no vídeo, né, se vocês morarem por aqui. Pessoal, isso é... Olha a cidade aqui, mas é uma cidadezinha, eu acho que é de... Olha a placa aqui, ó. Uruguaiana. Olha ali, ó. Está do dia 10 e 10. É isso aí. Vou mostrar pra vocês, pois. Contei com vocês aí, gurizada. Esqueci de falar. Ó, pessoal, acho que já é umas 8 horas. Aí, 8 e pouquinho. Não, 9 horas. 9 e pouquinho. E olha como que está o tempo. Está escuro. Eu acho que vai chover, hein. Porque era 6 horas pra 7. É... Estava ainda bem escuro. Agora, será que vai continuar assim? Vai sair um solzinho? Vai chover, hein. Sei lá, não dá pra avisar, não sei que ia chover, mas... Volto com vocês aí, pois. Aqui, ó. Estamos de blusão aí, porque está meio frio. Não está tão frio quanto lá em Curitiba, mas está frio um pouquinho. Vou botar com vocês, gurizada. E começou a chuva aí, ó. Eu falei pra vocês, lembra que... Não sabia se ia chover, o que ia acontecer. E começou ali, de bela chuva, né. E aí, ó. Ó, está doido. E aí, só pra cá. A estrada é meio ruim pra cá, hein, pessoal. Você está doido. Olha lá, sei lá. E aí. E aí, vamos lá lá. É... Uma estrada lá. Uma BR, né, pessoal. Olha, pessoal. A chuva pra lá, ó. Está doido. Vou lá. Vai caindo toda a chuva. Bom, pessoal. É que nem eu falei aqui, alguns pontos, né, dessa BR aqui é ruim. O outro já é bem melhor. É bem melhor, né. Mas, alguns já, alguns, grandes, outros já. Também, quando mais outro, também já vai aqui o foguete, né. É isso aí, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou correr no vídeo. Boa, sim. Gurizada. Volto aí com vocês aí, ó. Olha lá a bloquinha de Dom Pedrinho. Tá 40 em quilômetros. Estamos chegando. Você está doido, meu patrão. Estamos chegando aí, ó. Boa, sim. Não ia chuva não. Para, meu patrão. Está longe. Você está doido. Volto com vocês. Gurizada. Acabamos de chegar aqui, ó, na cidade de Dom Pedrito. Olha que legal isso aqui que já tem aqui, ó. Olha que da hora. Muito... Uma cidadezinha parece meio pequena, mas é uma cidade, parece bem aconchegante, né. Bem bonitinha. Vamos mostrando aí pra vocês, né. Em primeira mão. Agora são exatamente 1h53 da tarde, pessoal. Gastamos dois dias, né, pai? E meio. Será que vai ser o outro lado? Em 200 metros. Não sei. Oito, nove. Acho que é um dia e meio. Doitinho. Porém. Mas, não sei, pessoal. Agora vamos... E chuva, pessoal. Mas que chuva que nós pegamos, hein. Você está doido. Mas agora está top, hein. Continuem frente. Agora vou mostrar pra vocês aí. Um GPS. Então, gurizada. Olha aí, ó. Olha a cidadezinha aqui, ó. Olha. Tem bonitinha essas casinhas, olha. Olha o tamanho de sua casa zona aqui, né. Olha só. Histórico, hein. Parece que é uma cidade histórica aqui, pessoal. Olha. Vamos pra cá. Ó. Bonitinha, né. Faz as casas mais... Antiga, né. Tô dando merda até porque existia o Freestone. Lembram o Freestone? Acho que aqui está do Freestone. É verdade. Olha. Olha. Olha ali. É tudo, pessoal. Olha que bonito. Essas quilhadas ali, né. Diferente. Ai, ai. Esse carro pegou folha, hein. Olha. Tá doido. Pra cá. Chegando. 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 Tá com quantas? Tá com 220 metros. Olha pra cá. Tô chegando. Ó. Bem bonito pra cá, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Já vai deixando o like aí. Se inscrevendo no canal se tu não é inscrito ainda. Pose. E ativando todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Beleza? Mas que aqui no final da rua... A casa do cliente. Fala, galera. Beleza? Eu voltei com vocês aí, ó. Agora já tá de noite. Estamos corados aqui no posto. É... E o pai já tá começando ali a fazer uma comidinha. É, já deve estar terminando de fazer a comida ali. E eu falando que tá começando. Você tá doido. Mas... Ai, ai. Deixa eu levantar aqui, né? Porque... Tô... Tô deitadinho aqui. Enquanto o pai tá fazendo uma comida ali pra nós. Ai, ai. Deixa eu levantar. Vou mostrar pra vocês a comidinha que o pai tá fazendo, né? Será que esse gaúcho merece aí... Nota 10 aí pela comida dele. Só falta o chapéu, né? Mas eu vou virar a câmera e pose. Aí, ó. Calma aí. Só um pouquinho, pessoal. Olha aí, ó. Você tá doido. Olha. Vai. É? Tá doido, gurizada. É isso aí, pessoal. Gurizada. Olha aí, ó. Tá pronto, já comidinha. Então, gurizada, eu voltei com vocês aí. Hoje é outro dia. Espero que você tenha gostado do vídeo. Já deixa o seu like aí. Se inscreve no canal se ainda tu não é inscrito. E ativa todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo, beleza? Então eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que tenha gostado. Valeu. Deus que o seu like é bom. Tchau, tchau.